Gente, para fechar esse assunto, ainda quero ouvir o Abrúcio e o Thales. A gente está com um pouquinho de tempo, então vou pedir um breve comentário. Mas, professor Abrúcio, a gente viu Millen na Argentina, partidos de centro-direita crescendo na Europa. Se tivermos Donald Trump nos Estados Unidos, é uma volta, uma onda de novo da direita no mundo? Mas tem que separar, na verdade, Raquel, centro-direita de extrema-direita. Não tem nada a ver a centro-direita europeia, os democratas cristãos alemães, a direita espanhola clássica. Não, o que nós estamos vendo é o crescimento da extrema-direita. Trump é similar a Putin, é preciso dizer isso. Interessa a Putin que Trump ganha, porque Trump apoiaria a saída dos Estados Unidos no conflito entre Rússia e Ucrânia, e provavelmente isso levaria à tomada completa da Ucrânia, mas Putin apoia Trump porque são gêmeos ideológicos. É Trump, Putin, Bolsonaro. Todos esses líderes são de extrema-direita. Colocar alguém da centro-direita como irmão siamês destes políticos seria falso, a não ser que a centro-direita, digamos, tenha abandonado seus ideais e dito bom, é melhor ir com esses líderes populistas de extrema-direita do que perder eleições. Não sei se isso vai ocorrer em vários lugares do mundo, mas o fato é que a vitória de Trump seria terrível para a democracia do mundo. E a direita, nós temos uma grande direita, Raquel, no mundo, que é democrática. Trump não é democrático, Putin não é democrático, Bolsonaro não é democrático. Portanto, a vitória de Trump seria derrota de democracia num cenário similar ao que nós tivemos na década de 30 do século XX. É isso. Se nós esquecermos isso e normalizarmos o Trump, normalizarmos o Putin, normalizarmos o Bolsonaro, nós, provavelmente, daqui a alguns meses ou anos, não teremos esse programa na UOL. É isso que nós temos que dizer. Muito bem pontuado, professor. Essa diferença importantíssima entre a direita e a extrema-direita. Agora, Thales, o governo Lula está preparado para um eventual governo de Donald Trump? Eu acho que ainda não. Na verdade, não está nem preparado muito para enfrentar o bolsonarismo aqui. É o que está se mostrando. O bolsonarismo consegue arregimentar a centro-direita no Congresso. Centrão, por exemplo. Então, ainda tem aí muita água. Mas o que está me preocupando nisso tudo, sinceramente, do Trump, é o efeito bolha. Nós tivemos, e aí eu me arrisco um pouco na área do Abruço, eu vivi a era industrial, a era da informação, e agora nós estamos, eu temo que estejamos vivendo a era, iniciando a era da bolha. Esse Trump vive na bolha, se expressa para a bolha, convence a bolha, a bolha aceita tudo dele. Aqui, no Brasil, a bolha do bolsonarismo aceita tudo o que o Bolsonaro diga, e isso me assusta muito. Me assusta porque, antigamente, para formar uma bolha, você teve, por exemplo, nos Estados Unidos, você teve lá o Jim Jones. Ele começou a se descobrir nos crimes dele, no final da década de 70, ele teve que fugir para Guiana e fazer a fazenda ali, cercada de segurança, que era a bolha dele. Você fazer uma bolha, antigamente, era complicadíssimo. Agora, com a internet, estão se espalhando essas bolhas da extrema direita, pelo mundo inteiro, e essas bolhas você não convence. Você vê que o mundo está atacando Netanyahu, dizendo que ele está errado, que ele está fazendo um massacre, não importa se é genocídio ou se não é genocídio, é um massacre em larga escala em Israel, e ele continua atacando, porque a bolha dos conservadores de Israel, essa bolha, continua acreditando no Netanyahu e conversando entre eles. Isso é o que me assusta no Trump. Se ele ganhar, ele vai fortalecer essa era da bolha. E aí eu fico assustadíssimo.